Localizado no agreste central do estado, Pedra Mole fica a 92 quilômetros da capital, Aracaju. Com mais de 3 mil habitantes, a cidade é conhecida pela tradicional festa do vaqueiro, que atrai milhares de visitantes todos os anos. A economia de Pedra Mole está baseada na cultura do milho e do feijão, além da criação de gado de corte e produção de leite. O PIB de Pedra Mole está assim dividido. A administração pública 54%, o setor de serviços com 21%, a agropecuária com 21% e a indústria com 4%. Pedra Mole é um dos municípios a contribuir com o Plano de Desenvolvimento de Sergipe, um estudo que destaca potencialidades e caminhos para o crescimento. Pedra Mole. Sua vocação impulsiona nosso estado. Pedra Mole. Sua vocação.